A parte do Senhor a todos, boa noite. Estamos iniciando o momento de fé. Hoje, 17 de maio, o projeto A Marca da Promessa inicia a leitura no livro do apóstolo João, capítulo 14, versículo 2. E a palavra diz, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos um lugar. Amém e graças a Deus. Meu irmão, minha irmã, há muitas moradas na casa do pai. A palavra de Deus é sempre confortadora, iluminadora e inspiradora. Realmente, ela não passa sem deixar um sinal. E o sinal que a Sagra Escritura deixa palpitar em nós hoje é que existe uma morada. Deus habitou em nosso meio e nos ensinou como poderíamos adquirir essa morada junto do pai. Uma das formas com que poderíamos ganhar essa morada é andando conforme os preceitos do Evangelho. Desde já, aqui na morada terrena, devemos lutar e construir a casa no paraíso. E em meio a esse mundo tão turbulento, deixar de muitas moradas que não levem a casa do pai. Quantos jovens que entram em casas da marginalização? Drogas! Quantos pais de famílias se abrigam em casas de traições? Falta de diálogo e de amor. Quantos cristãos que no dia a dia entram na casa do fingimento, da hipocrisia, do medo de lutar e por uma sociedade melhor. Nada é mais confortador ao nosso coração, tantas vezes atribulados, ouvir de Jesus que há uma morada reservada para nós. Meu irmão, minha irmã, essa habitação é sua. Tome posse e não permita que essa herança seja perdida. Senhor nosso Deus, em meio a tantas casas que podemos correr o risco de entrar, dai-nos a graça de lutar pela vossa casa e vivermos em vossa presença. Pai, o mundo tem agido de forma tão traiçoeira, que tem destruído muitas famílias, que tem destruído igrejas, que tem destruído a unidade em oração para contigo. Mas sabemos que não seria fácil. Jesus nos deixou que no mundo haveriam aflições, mas que ele venceu o mundo e que éramos e que é para termos bom ânimo. E neste exato momento, reconhecendo a nossa natureza pecaminosa, estamos aqui agradecendo o primeiro milagre da vida do dia de hoje, que foi o amanhecer, o respirar, o levantar. Agradecemos a provisão do manar que nos fora concedido no dia de hoje. O café da manhã, o almoço e o jantar. Estamos aqui, orando e contemplando a proteção diária de nossas vidas, nossas famílias, filhos e filhas e todos os nossos parentes queridos. Estamos aqui nos dedicando em oração, orando por aqueles que têm passado pelos grandes testes da vida. Muitos estão lutando contra o câncer, contra a AIDS, contra o vírus da HIV, depressão, transtorno de ansiedade, síndrome do pânico, diabetes que fazem hemodiálise, que passaram pelo AVC, que estão deixando o mundo das drogas, dos crimes, da prostituição, da infidelidade, do vício, dos vídeos pornográficos. Muitos estão deixando de lado os adultérios. Estamos aqui, Pai, incluindo todos os pequeninos que foram acometidos pela AME, uma doença degenerativa. Os pequeninos que foram acometidos pelo câncer, de um modo geral. Estamos aqui, Pai, reunidos, incluindo em nossas orações e súplicas, todas as crianças com autismo, síndrome de Down, microcefalia, paralisia cerebral. Estamos orando por aqueles que estão nos hospitais, nas alas das oncologias, pediatrias, UTIs, CTIs, Pai. Faça o milagre acontecer, Senhor. Sobretudo nos hospitais de campanhas destinados ao coronavírus. Temos ouvido tantas notícias devastadoras que governos estão roubando dinheiro público federal ao invés de fazerem hospitais de campanhas. Estão enganando o povo. Ô, meu Pai, não estou aqui para fazer julgamento, mas para que o Senhor entre com a sua mão poderosa. O povo carece. O povo está perecendo. E esses homens continuam a roubar. Oramos para que a sua justiça seja feita. Esse vírus não é uma coisa, uma doença viral de um animal. Não, não, não. Sabemos que vai muito mais do nosso entendimento espiritual. Isso é uma obra da ganância humana sendo manipulada pelo inimigo. Que o Senhor venha com a sua justiça. Mas sabemos que dentro deste plano ambicioso do homem, a ganância pelo poder, dinheiro, tem um plano de redenção. Tem um plano de salvação. Incluímos dentro das nossas súplicas os anciãos que foram abandonados nos asilos, os pequeninos e adolescentes nos abrigos, moradores de rua, para aquele que está perecendo, para que o Senhor providencie o maná necessário para a sua família. Em nome de Jesus, que o Senhor nos conceda a paz nesta noite, que o Senhor toque corações quebrantados, corações ansiosos, corações destruídos por traição, por mentiras, por adultérios. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Amém.